Música Ilustres amigos do canal, sejam muito bem-vindos! Você já parou para reparar a elevação de preços alimentícios e também de materiais de construção civil? Você tem reparado isso nos últimos meses? Será que a inflação chegou mesmo? E como proteger os seus investimentos da inflação? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Hoje eu te convido para se inscrever no canal, acionar o sino para que você seja sempre informado dos novos vídeos. E o vídeo vai começar agora. Primeiramente eu quero te dizer que eu não sou analista de valores mobiliários. E eu não te recomendo nada, apresento apenas a minha visão a respeito do que está acontecendo dentro da economia e do mercado financeiro. E apresento para você as alternativas que o mercado disponibiliza, mas que são muito poucas difundidas. Para eu e você, pessoas físicas, não sermos levados pela informação de outras pessoas que não têm interesse na nossa vida financeira. Se você gosta então de assuntos que dizem respeito a como você economizar e investir melhor o seu recurso, esse é o tipo de canal que você deve estar presente e se inscrever agora. Seja bem-vindo que o vídeo começa. Quando estamos falando de índice de inflação, é bom que você conheça a respeito dos dois principais indicadores ou índices, o IGPM e o IPCA. O IGPM é o índice geral de preços ao mercado. Ele é muito utilizado para a correção dos contratos de aluguel. Então se você vive então de aluguel, presta bastante atenção nas informações e nos valores que eu vou te passar agora. Porque eles podem ser uma referência para que quando você seja então chamado para uma conversa com o proprietário, tenha uma noção do que pode estar vindo. O IGPM apresentou uma elevação extremamente grande no ano de 2020 e nos últimos 12 meses. Para que você tenha uma noção de que valores nós estamos falando, somente em setembro o IGPM aumentou 4,34%. No ano de 2020 ele já está em 14,4%, sendo que nos últimos 12 meses 17,94%. Estamos falando então de quase 18% em 12 meses. Isso significa que se o seu contrato de aluguel vence agora, no mês de outubro, esse é o valor de referência. Não significa que ele será reajustado por isso, até porque isso é uma negociação entre o proprietário e você que aluga o apartamento. E muitas das vezes é possível negociar condições melhores do que essa. Mas eu quero te dizer a respeito do IGPM, que ele tem três principais componentes. E o principal deles é o IPA, é o Índice de Preços ao Atacado. Ele mede então a variação de preços, principalmente dos produtos agrícolas e industriais. E esse principal componente do IGPM, que representa 60% da sua composição de preços, vem aumentando significativamente. Para que você tenha também uma noção, somente o IPA subiu 5,92% em setembro. E nos últimos 12 meses, conforme você vai ver aqui nesse gráfico, ele já subiu 25%. E é o IPA que tem puxado então o IGPM nesses últimos meses, de maneira a chegar próximo desses 18% que eu acabei de falar. A preocupação do mercado é que com essa crescida do IGPM, possa ser transportado para o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, que nós vamos explicar um pouquinho mais dele agora. Quando alguém falar para você então a respeito de inflação, sem dizer de que índice está se falando, é provável que esteja falando do Índice Oficial de Inflação no Brasil, que é conhecido então pelo IPCA. O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. E por que ele recebe esse nome? O IPCA é calculado com base numa pesquisa feita pelo IBGE em 13 principais capitais do Brasil, na qual são pesquisados então os preços com base em famílias, que ganham de 1 a até 40 salários mínimos. Com base nesse levantamento então de valores de diversos grupos que são pesquisados, é que nós temos então o valor final do IPCA. O IPCA, ao longo de 2020, apresentou o valor de 2,44%, lembrando que esses valores são até agosto. Nós estamos na primeira semana de outubro e ainda não temos os dados de setembro. Mas o que é mais importante você saber é que dentro dos grupos pesquisados, são 9 principais grupos pesquisados, e dentro desses grupos, os 5 principais representam 80% do valor do IPCA. E o principal representante dos grupos é o grupo de alimentação. O grupo alimentação representa algo em torno de 20% do IPCA, e somente ele subiu 5% nesse ano. Talvez por isso você comece a entender agora por que alguns valores relacionados a alimentos no supermercado têm subido tanto. O que tem acontecido então é uma gradativa transformação ou passagem de valores do IGPM para o IPCA, ou em outras palavras, os produtos estão ficando mais caros para os produtores, que estão repassando aos poucos esses valores para o mercado consumidor. E isso tem afetado então a sua vida, porque o seu valor, o valor do seu dinheiro, tem sido perdido ao longo dos meses. Ou seja, o valor que você ganha é corroído parcialmente pela inflação. Ainda é pequena, mas se a inflação continuar subindo, cada vez mais o seu valor, o seu dinheiro perderá valor no tempo. Agora que você já sabe quais são os principais índices de inflação, IPCA e IGPM, é importante que você saiba quais são os mecanismos ou quais são os investimentos que existem que podem ajudar a defender o seu patrimônio da inflação. O que eu quero te mostrar hoje é a oportunidade que existe dentro do Tesouro Direto. Tesouro Direto é uma aplicação financeira na qual não é muito divulgada pelos bancos. Aliás, raramente alguém vai te oferecer esse investimento. Então o Tesouro Direto é uma plataforma do Tesouro Nacional que negocia títulos públicos. Ou seja, o governo emite títulos públicos para financiar. E eu e você, pessoas físicas, residentes aqui no Brasil, brasileiros, podemos então adquirir esses títulos. E essa aquisição, ela pode ser muitas vezes diretamente pelo site do Tesouro ou por meio do seu banco. Mas seria indiferente nesse processo. Alguns bancos exigem que seja comprado diretamente pela plataforma deles. Outros permitem a aquisição, a compra e a venda pelo site do Tesouro Direto. É importante que você saiba que o Tesouro Direto é a aplicação que possui o menor risco do mercado. Isso mesmo que você ouviu. Se você já ouviu dizer que tem outra com menor risco, não é verdade. Inclusive, o Tesouro Direto tem menor risco, por exemplo, que a poupança, que é garantida pelo Fundo Garantidor de Crédito. Mas do que nós estamos falando então? Onde que você obtém essas informações? Digitando no Google Tesouro Direto ou diretamente aí no seu browser www.tesourodireto.com.br Eu sugiro você se cadastrar no Tesouro Direto. E assim que acessar a plataforma, você vai então pegar e rolar a sua barra de rolagem, que fica à sua direita até o final. Chegando até o final, você vai encontrar uma opção chamada Histórico de Preços e Taxas. Ao clicar nessa opção, vai abrir uma segunda tela para você, na qual você vai poder escolher, por meio de um combo lá no alto, à sua esquerda, o título que você deseja adquirir. E aí, por meio desse combo, gostaria que você verificasse dois principais títulos, o IPCA 2026 e depois o IPCA 2035. Vamos falar um pouco sobre o IPCA 2026. O IPCA 2026, então, é um título do governo, na qual você adquire com base em duas informações. Informação principal, qual é o valor mínimo para aquisição de um título do Tesouro Direto? R$ 30,00. Ou seja, é um título extremamente acessível. Segunda informação importante para você. Títulos do Tesouro Direto. Eles possuem, então, uma remuneração fixa e uma parcela variável. Estou falando dos dois títulos IPCA. No caso do IPCA 2026, ele paga, então, um valor fixo. Qual é esse valor fixo? É a inflação, medida pelo IPCA. Ou seja, pelo menos a inflação você vai ganhar. E atualmente, nessa data que eu gravo nesse vídeo, dia 7 de outubro, nós já estamos com o IPCA acima de 2,8%. Isso significa que se você comprar esse título e guardá-lo na sua carteira até o ano de 2026, você vai receber 2,85% acima da inflação. Ou seja, se a inflação continuar algo em torno de 2,4%, você ganhará, então, mais de 100% da inflação. Qual é o risco desse título? É se você precisar desse recurso no curto prazo, ou seja, antes de 2026, e a taxa desse título estiver ainda maior, ou seja, a situação fiscal do Brasil, a desconfiança do mercado brasileiro se elevar, essa taxa também se eleva. E aí você tem um risco de precisar resgatar esse recurso antes do momento. E aí, como nós temos o que nós chamamos de marcação a mercado, pode ser que nesse momento você tenha algum tipo de prejuízo. Agora, se a situação fiscal brasileira melhorar, se as contas do governo entrarem dentro de um processo de melhora, significa, então, que as taxas vão ser reduzidas. E significa, então, que você vai ter um ganho. Logo, a saída desse recurso vai te gerar, então, uma marcação a mercado, um ganho, um retorno, que vai te permitir, então, vender esse título antes do prazo final. Importante destacar também que as taxas que estão apresentadas, tanto para o IPCA 2026 quanto para o IPCA 2035, agora, nessa primeira semana de outubro, tem sido uma das melhores dos últimos 90 dias do Tesouro Nacional. Isso significa que vai piorar? Não. Nós não temos como inferir se a situação vai melhorar ou se ela vai piorar. Estou te dizendo que dos últimos 90 dias é uma oportunidade interessante a ser analisada. Falando do IPCA 2035, também é o mesmo título relacionado à variação da inflação. Só que o IPCA 2035, por ele ter um prazo maior do que o IPCA 2026, significa que ele está pagando um valor mais alto. Ou seja, enquanto o IPCA 2026 está pagando em torno de 2,8%, o IPCA 2035 está pagando 4,2%. Ou seja, se você continuar com esse título até o ano de 2035, você recebe 4,22%. É um título extremamente vantajoso e que te protege da inflação por todo esse período. Lembrando sempre da necessidade de manter o título até o vencimento, ou então somente vendê-lo quando a taxa voltar a reduzir. Ao realizar um investimento, então, é importante sempre verificar três principais critérios. Risco, rentabilidade e liquidez. Rentabilidade eu já apresentei para você, mas é importante esclarecer que, além da inflação, que nossa inflação hoje está em torno de 2,4%, é importante que você saiba também quanto está a nossa taxa de juros, que hoje está em 2%. Isso significa que esse título está te protegendo desses valores. Além disso, é importante você olhar também para um segundo critério, que chama risco. O segundo critério, então, é o risco. Como eu disse para você, títulos do Tesouro Nacional são os investimentos mais seguros do Brasil, porque eles são garantidos pelo governo federal. O risco, então, de crédito, ou risco de calote, é muito baixo. Não podemos dizer que é zero, mas é o mais baixo do mercado. Por fim, com relação à liquidez, ou seja, a capacidade de você voltar a transformar o seu recurso em dinheiro. Como que funciona no Tesouro Direto? O Tesouro Direto permite, então, tanto aplicação como resgate diários. Uma solicitação de aplicação ou de resgate faz com que o recurso seja processado em um dia útil. Pede num dia, no final do outro dia útil, o recurso já vai ser disponibilizado na sua conta. Se esse vídeo já ajudou a você compreender um pouco mais do que significa a inflação, de como ele afeta o seu investimento, e como você tem oportunidades de visualizar alternativas de proteção do seu recurso, eu te convido mais uma vez, se inscreva no canal. Esse é o seu maior elogio. Dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sino de notificação, para que você continue a receber os vídeos que são produzidos. Por fim, desejo que você esteja sempre na presença de Deus, que você invista o seu tempo com a sua família, e que também realize investimentos cada vez mais racionais. Não se deixe levar por conversas com pessoas que muitas das vezes não querem o seu bem. Cuidado, muito cuidado com indicações de investimento de bancos. Lembre-se sempre, gerente do banco, está sempre interessado no que o banco ganhe algo. E segundo o momento que você também ganha. Só que às vezes pode ter um conflito. Por isso que muito provavelmente você nunca deve ter ouvido falar, ou nunca deve ter recebido uma oferta do Tesouro Direto pelo seu banco. Você fique com Deus, até o próximo vídeo. Um abraço a todos.